Música Coloração Revolution Hair Louro Mellow Música Misturar dois tubos de coloração número 8.13 com 180 ml de loção reveladora volume 30 Pausa de 40 minutos Enxaguar Passar a máscara neutralizadora regenerador capilar pH 2.5 System Relax Hair Deixar agir por 10 minutos Aplicar shampoo cristais líquidos pH 5.0 Enxaguar e tratar com o Hair Trat Cauterização Revolution Hair Aplicar o Keralution pH 4.5 Desenvolvida para proporcionar os fios, reestruturação imediata Pausa de 10 minutos Enxaguar e aplicar o Extreme Finish Thermo Protector Aplicar Cauteriz Fiber pH 4.5 Pausa de 10 minutos Enxaguar e aplicar o Conditioner Max pH 3.5 Trata profundamente o córtex e regenera a fibra capilar Enxaguar novamente e aplicar o Living Lease pH 4.5 Finalizar de acordo com o desejo do cliente Enxaguar e aplicar o jante o Cauteriz Fiber pH 5.0 Enxaguar e aplicar o Cauteriz Fiber pH 5.0 Enxaguar e aplicar o Cauteriz Fiber pH 5.0 Legenda Adriana Zanotto